Lá vai João Fernão, a tocar no vilão, casar com a moda na mão, e há tão, e há tão, e há tão. Trai, trai, ó larei, trai, trai, era a moda do meu pai. Alpastor, alpastor, atrador, encantador, engrandador, rinhónhó, ah, 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 oh, oh. Lá vai João Fernão, a tocar no vilão, ah, 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 Lá vai João Barandão, é tu cá no vilão Casaco, a moda na mão, e há tão, e há tão, e há tão Trai, trai, olé, trai, trai, era a moda do meu pai O pastor, pastor, namorador, engrandador Rinhinho, rinhinho, ah, 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 oh, oh Rinhinho, 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 rinhinho A CIDADE NO BRASIL